A resposta global aos problemas nacionais, aos problemas que pesam na vida dos trabalhadores e do povo, não pode ser adiada. Para o PCP, a questão que esteve sempre colocada foi se este orçamento e o quadro de opções políticas em que ele se insere, abre ou não perspectivas para a superação desses problemas. Foi sempre, e continuará a ser esse, o sentido da intervenção do PCP. A exigência que está hoje colocada é de fazer as opções que concretizem e apontem essa perspectiva de resposta global aos problemas nacionais. Problemas que o Governo secundariza, não por falta de recursos, mas sim por opções políticas, no sentido contrário às necessidades dos trabalhadores e do povo. Sim, há recursos para dar essa resposta e se houvesse vontade política, do Governo ela poderia ser dada. Hoje, quando os problemas se evolumam, apesar de existirem meios para responder, o Governo insiste em recusar a construção das soluções que, dentro do orçamento e fora dele, permitissem a resposta global que o país necessita. O país precisa de um aumento geral dos salários e o PCP propôs soluções para isso. O PCP propôs um aumento do salário mínimo que convirja com o valor de 850 euros a breve prazo. Apresentámos uma proposta para que se fixasse nos 755 euros já em janeiro e atingisse os 800 no final do ano. Apesar dessa disponibilidade do PCP, o Governo manteve-se irredutível na posição que assumiu em março e não aceitou até hoje sair do aumento para os 705 euros. Na legislação laboral, o PCP propôs a revogação da caducidade da contratação coletiva para proteger e aumentar os salários intermédios, a reposição do princípio do tratamento mais favorável e também o aumento dos salários na administração pública depois de anos de congelamento e de 11% de perda do poder de compra. O Governo rejeita estas soluções e recusa fazer a opção de avançar com a valorização dos trabalhadores e dos seus salários. No SNS, o país precisa de contratar e fixar profissionais. O PCP apresentou soluções para valorizar carreiras, remunerações e incentivos, contribuindo para a fixação de profissionais no SNS. O PCP propôs medidas concretas para a exclusividade, com uma geração de 50% na remuneração e de 25% na contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Apresentámos soluções concretas para o investimento e o reforço da capacidade de resposta do SNS. E quando se pedia apenas ao Governo que garantisse a concretização dessas medidas a 1 de janeiro, a resposta que o Governo deu foi uma promessa de regulamentação no primeiro trimestre do próximo ano, sabendo todos nós o que é que têm significado as promessas de regulamentação posterior, de medidas que depois acabam por nunca chegar ou chegar tarde, mutiladas na sua extensão e limitadas nas condições de aplicação. Convenhamos que não é com promessas destas que se pode confiar num compromisso sério do Governo com as soluções para defender o SNS do assalto que lhe estão a fazer os grupos privados da doença. O mesmo se pode dizer relativamente à falta de opções no sentido de reforçar outros serviços públicos, na escola pública, na segurança social, nas forças e serviços de segurança, na justiça e em áreas como o desporto, ou mesmo a cultura, que continua mais perto do zero do que o 1% do orçamento, não encontramos da parte do Governo opções que se insiram na resposta global aos problemas nacionais. O país precisa de garantir o direito à habitação, que é o grande problema de muitas famílias, dos mais jovens aos mais idosos. O PCP propôs o aumento da construção de habitação pública, além da alteração à lei dos despejos, à lei cristas, no sentido de proteger o direito à habitação, travando os despejos e a subida das rendas. O país precisa também de dinamizar a economia, a produção nacional, a partir da recuperação do controle público sobre setores estratégicos e do apoio às micro, pequenas e médias empresas. Em particular, precisa de medidas que contrariem os aumentos do preço da energia e dos combustíveis que travam a recuperação da economia. Também nestes planos, nada de novo. Apenas a recusa pelo Governo das soluções avançadas, assumindo frontalmente a recusa de qualquer medida que afronte os interesses dos grupos económicos e da especulação imobiliária. O país precisa de garantir que os direitos das crianças e dos pais, de promover a natalidade, de inverter a quebra demográfica, mas também de valorizar as pensões e as carreiras contributivas. O PCP propôs soluções concretas, com a gratuidade das creches em 2022 e a criação de uma rede de creches públicas, com uma proposta de aumento de 1,8% das pensões, com um mínimo de 10 euros, de forma a valorizar também as pensões de quem descontou uma vida inteira. Propôs eliminar os cortes nas pensões para quem tenha 40 anos de descontos e a criação de uma rede pública de lares. O país precisa de uma política fiscal mais justa. O PCP propôs um alívio do IRS para os rendimentos mais baixos e intermédios, a redução do IVA da eletricidade e medidas para tributar em Portugal os lucros aqui realizados. Todas as soluções defendidas pelo PCP têm o seu valor e é por serem importantes que o PCP se bate por elas. A opção feita pelo Governo, no entanto, foi a de selecionar isoladamente algumas dessas soluções, na sua maior parte de forma parcial e reduzindo o seu valor e impacto pela forma desarticulada e desgarrada, como as considerou. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a recusa pelo Governo das várias soluções apresentadas pelo PCP, que permitiriam dar uma resposta urgente a questões imediatas e apontar sinais de um caminho diferente da solução dos problemas nacionais, a recusa pelo Governo dessas soluções que se inserem na resposta global de que o país necessita é o verdadeiro problema deste debate na proposta de Orçamento do Estado. Recusando esta resposta global aos problemas nacionais, o Governo recusa a dar aos trabalhadores, ao povo e ao país, uma perspectiva de futuro de confiança. O Governo não pode esperar que seja o PCP a desistir de lutar pelos salários e pelos direitos dos trabalhadores, pelas pensões e pelas creches, pelo SNS e pelo direito à habitação, pelo reforço dos serviços públicos e da justiça fiscal. E não pode esperar que seja o PCP a desistir da luta por uma resposta global que integra o conjunto de soluções que apresentou, em nome do tratamento desvalorizador de cada uma das suas propostas, isoladamente. Há soluções para os problemas do país e o PCP bate-se por elas. O PCP não prescinde de lutar, seja em que circunstâncias for, por essa resposta de que o país necessita. A intervenção e o voto do PCP confirmarão esse sentido de exigência e a possibilidade de uma política alternativa, de desenvolvimento, de elevação das condições de vida e de concretização de direitos num país mais justo. Disse.